Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Esse é mais um episódio e um dos temas de hoje, do qual eu falo com os senhores, é o suicídio. E bom, como eu ia escrevendo no manifesto que eu ia lançar, só que ele foi pagar na gaveta, o manifesto realista conservador, eu dizia que o suicídio não é uma coisa em si tão grave, tão perversa assim, quanto que iam fazer valer, mas na verdade, o grande defeito do suicídio é que a natureza do ser humano, como todo qualquer animal que existe, é o de preservar sua existência. Então, quando nós atentamos contra nossas vidas, nós estamos exercendo algo que é... Não estou querendo dizer, é um momento de loucura. Eu não queria dizer que a pessoa que vai se matar é louca, que está com um processo depressivo, com uma aflição, nada. Mas atentar contra a própria vida é um processo de loucura, é estar num momento de grave aflição mental. Seja algo recorrente ou então algo de curto prazo. Por exemplo, uma pessoa que faliu ou que está sendo ameaçada e vê com um único recurso o suicídio. Certo? Bom, e eu já pensei muito no suicídio, já refleti muito sobre isso. Bom, eu que estou na casa dos quinta anos, dizem que com quinta anos ou mais não faz esse tipo de coisa. Mas o que acontece é o seguinte, é... Bom, o suicídio ainda assim... Então, como ele não é uma coisa feita de algo racional... Porque, bom, a vida em si é ruim de ser vivida, ela é algo ruim. É uma coisa que a tendência é só piorar. O nosso mundo não vai ficar melhor. Ninguém vai fazer robôs trabalharem para os seres humanos e nos deixar livres para o trabalho onde a gente vai viver uma vida de pleno gozo. Então, basicamente, nós estamos fadados ao trabalho. E os robôs, as grandes máquinas, não vão nos libertar nisso. E quando nos libertarem, eu acredito que nós estejamos no caminho da miséria, certo? Então, eu acredito que a solução mais racional e lógica para esse problema que é a vida... Porque, como refletia um articulista gaúcho, se a vida fosse um produto que você compraria, a minha resposta é não. Pois, ela é basicamente sofrimento. Você, como o D. Garten Schopenhauer, está num pêndulo que fica entre o prazer e a dor, o tédio e a dor. Então, por isso, eu basicamente evitaria aquele produto. Mas, voltando aqui ao tema do suicídio, ele seria a solução mais racional para os problemas. Porém, ele não é uma solução. Ele é uma fuga. Não uma covardia, mas basicamente uma tentativa de pagar que os problemas continuem, que você seja acropelado pelas coisas que compõem a vida, problemas, contas e até mesmo algumas alegrias. Porque, basicamente, quando parece que nós tentamos ser felizes, a felicidade cobra um preço. A gente tem que sofrer para conseguir, mesmo quando esse sofrimento não é recompensado. E, quando a gente tem sucesso, o sucesso das duas uma. Ou ele vem rápido por pura sorte, ou ele vem por puro esforço. E aí, esse esforço é demora para ser recompensado. Às vezes, pode ter alguém que rouba o nosso mérito. O resultado, o fruto dos nossos esforços, do nosso trabalho. Então, por isso, eu digo que é uma solução cômoda, na verdade. Não vou dizer que é uma solução no sentido de resolver os seus problemas, porque não resolve. Eles continuam aí sem você. A sua família, os seus problemas... Não os seus problemas, mas os seus parentes, as contas que não foram pagas. Tudo isso vai continuar sem você. Bom, isso é uma coisa que revela a nossa insignificância. Porque, sem nós, o mundo continua. Isso revela a nossa piquinez. A vida é, basicamente, um hiato entre o nascimento e a morte. Então, essa pausa da inexistência, que a gente chama de vida, é, basicamente, um motivo pelo qual a gente não deve se preocupar em estender muito ela. Tem gente que vê isso como algo positivo, ter a vida, que não vai ter outra, e por aí vai. Mas, na verdade, o que acontece? Nós, basicamente, estamos lutando por algo que, na maioria dos casos, na imensa maioria dos casos, vai nos esmagar. A gente tem momentos de felicidade, momentos de alegria, mas, basicamente, o grosso, são momentos de sofrimento, desprazer, tristeza, dor, sofrimento. Então, nós temos que, não nos prevenir, mas, se fosse uma atitude racional, fosse algo não contrário à natureza animal do ser humano, seria a solução mais racional. Porém, eu, como eu disse, é algo que está num momento de loucura, é o ápice de um momento de loucura, não de uma decisão racional. Então, realmente, suicídio é uma coisa ruim. Ele é algo, não, que é, não é pra ser controverso, ele é controverso, porque as pessoas não gostam de falar sobre isso. Mas, basicamente, eu diria que ele é algo mais, ele é algo pra ser ignorado mesmo. Não, as pessoas não deveriam se matar, bom, porque elas estão sofrendo, e esse é o momento onde as pessoas mais precisam de ajuda mesmo. Só que, o que acontece, é, as pessoas não são ajudadas, e é por isso que elas acontecem. As pessoas que ajudam, querem salvar uma carcaça física, ou a carne mesmo, ninguém tá se preocupando com a alma. E, então, bom, se, mesmo assim, o suicida precisa de ajuda, eu não estou fazendo conversa politicamente correta, é o que eu penso. O suicídio, se fosse algo racional, se fosse o ápice de uma decisão, de uma conclusão que se chega, seria realmente algo satisfatório, e algo até coerente com a nossa visão pessimista de mundo. Só que, como eu disse, nós, seres humanos, somos animais, e a nossa tendência é a sobrevivência. Como ser humano, o sentido da vida, basicamente, é crescer e se multiplicar, e preservar a sua existência. Nós, por mais que nós saibamos que vamos morrer, ao contrário dos outros animais, a gente não vai viver isso. É que nem eu falei com os alunos, como seres pensos de morte. Isso é como quando você dorme, você dorme, e você acorda e não sente que a noite, por exemplo, o período que você passou dormindo, você não viveu. Então, é basicamente isso, o fim da consciência é a morte. Na minha visão materialista, eu não acredito num outro mundo, em seres espirituais, nada disso. Então, o que eu penso, basicamente, é isso. Eu não sou a favor nem contra campanhas de prevenção do suicídio. O que eu acho que a pessoa que pretende se matar, como ela não está num momento de racionalidade, ela está num momento de sofrimento, ela precisa ser ajudada, precisa ser acolhida, ela precisa receber solidariedade, e é muito difícil lidar com doentes mentais, é algo difícil. Você pensa em salvar a matéria, mas as pessoas não se preocupam muito com o mental, e esse é o problema. Às vezes, as pessoas precisam de algo mais. Bom, precisam resguardar a mente, porque o corpo, às vezes, está em excelente estado, não é? É algo assim. Bom, eu sou o professor Bruno, e esse foi o podcast sem esperança. Não temos nem esperança no suicídio. Então, para terem que ir em contato comigo, entre pelo Twitter, prof.brunoclis. Até lá!